E aí galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no DCS Word, fazendo mais um vídeo de reabastecimento aéreo, agora do Mirage 2000C. Reabastecimento aéreo do Mirage 2000C. Estamos no mapa do Golfo Pérsico. Hora local vai ser 16 horas com nuvem, pessoal. Vai ter nuvem aqui, vocês gostam de nuvem. Deixa eu ver a configuração do nosso avião-tanque. Ele está na frequência de rádio 251, o Tacan dele é 67X. E deixa eu ver se ele está certinho aqui. 420, beleza. Eu vou sair da base aqui de Lima. Deixa eu ver se está tudo... Ah, eu vou fazer uma coisinha diferente. Espera aí. Eu vou colocar dois tanques de combustível. Dois tanques de combustível vazio, viu pessoal? Só mostrar um negócio aqui. É... Isso aqui é o manual do Mirage 2000, que vocês acham aí dentro da documentação do DCS. Eu estou no DCS Open Beta, viu? É... Dois tanques de combustível externo. O meu vão estar vazio, mais o tanque interno, né? Quando eu terminar de encher a aeronave, deve estar em torno de... 9 mil quilos de combustível. Não, 14... 4 mil. É, 4 mil. 4 mil quilos, libras, garões e litros. Não me interessa. O Mirage conta em quilos. Então vai dar 4 mil... 4.150 quilos de combustível. É, vamos ver quanto ele tem quando carregar a missão lá, para ver se essa tabelinha está certa. E se eu não estou lendo errado, três tanques... Três tanques externos dá 7 mil... E dois tanques externos dá 4.150. Espera aí. Vai. Espera aí. Vai que você consegue. Deixa eu carregar a missão lá e conferir isso aqui. Espera aí. Beleza, beleza. Já estamos aqui dentro da aeronave. Espera aí. Isso, dois tanques de combustível. Aqui, ó. Eu estou com... 2.200... 2.200 quilogramas de combustível. Quando eu encher o tanque interno e os dois tanques externos, vai dar 4... Qual é a tabelinha? Vai dar 4.150. Vamos ver se isso bate mesmo. O que vai ser rapidinho, pessoal. Decoa, localiza o avião tanque e reabastece. Coisa simples. Se não decolar, não tem graça, né? O meu preset, acho que é o 6 aqui. Preset 6 e preset 1. Runway. Ford 1.1. Request taxi to runway. Só zerar isso aqui. Senão ele vai começar a gritar no ré. 1.1. Clear to taxi to runway. 1.3. E aqui desliga os avisos sonoros. Sabe como é que é, né? Esquece silêncio, né? Espera, é só pegar um ventinho aqui, pessoal. Só pega um ventinho aqui. Esse trem aqui é quente pra caralho, filho. Não é bobo, né? Bora lá. Bora lá. E já autorizou, vamos taxiar rapidinho, pessoal. Coisa rápida. Isso aqui é o Mirage. Nós vamos decolar, localizar o avião tanque e reabastecer. Só isso. É que se não decolar, não tem graça, filho. Espera aí. Ah, é. Estamos no mapa do Golfo Pérsico. São 16 horas. Hora local. A Fera. Da Força Aérea Brasileira, lógico, né, filho? Entenderam. Só afastar isso aqui. Bora lá. Deixa eu acelerar aqui. Pessoal, quando vê o título reabastecimento da aérea, parece que o vídeo é só disso, né? Eu detesto o vídeo quando começa a traje da aeronave. Espera aí, pessoal. Tem graça pra mim, não. Coisa rápida, pessoal. Espera aí. Deixa eu acelerar aqui, senão o pessoal pula o vídeo. Esses mancebo é foda, viu? Não aguenta. Quer tudo mastigado, tudo pequenininho, viu? Espera aí, deixa eu ver se ele vai falar alguma coisa aqui. Essa base aqui é meio esquisita, pessoal. Enquanto você não entra dentro da pista, ele não autoriza. Vamos ver se ele vai queimar a língua. Ford, one, one. Request take off. Hum, e aí? Esses mancebo aqui é foda. Espera aí, pessoal. Opa, vai que você consegue. Vai, vai. Pera aí, pera aí. Agora sim. Eu, hein? E esse espelho doido aqui? Fazer o quê, né? Só no DCS mesmo. Vai lá, esquece ele. Ford, one, one. Request take off. Ó, grilão, fi. Quer ser selecionado, não? Ha, 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 ha. Ai, ai, ai. Deixa pra lá, pessoal. Esquece isso aqui, viu? Esquece isso aqui. Ford, one, one. Request take off. Não tem problema não. Pode ficar calado. Eu vou decolar de qualquer forma mesmo. Você vê, já já ele grita. Alô? Ford, one, one. Request take off. Ford, one, one. Request take off. Tá certa a frequência, fi. Esquece. Vamos decolar. Só ver esse aqui, pessoal. Ah. Olha que tá selecionando esse trem, fi. É ruim, hein? Bora lá, bora lá. Coisa rápida. Esquece o pessoal aí. Ah, acordou, né? Ford, one, one. You are cleared for take off, plane. I'm three, zero, 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 at QSE, two, nine, testicle, five, zero. Só pegar um altitude aqui. Peraí, pessoal. Let's fly. Vamos voar, pessoal. Nossa senhora, vi. Imagina eu ser com uma máquina dessa, vi. Ó. Ah, esse aqui nem é foguete, não, pessoal. Peraí, peraí, peraí. O avião tá que tá em algum lugar aqui. Falei, me lembro onde. Peraí. Peraí, peraí, peraí. Fica quieto aí, como diz o outro. Acho que é frequência seis. Não, frequência um. Vamos ver se é esse mesmo. Alô? Alô? 20 mil pés, 300 de aproximação. É, beleza. Peraí. Ei, irmãos. Tá doido pra ser jogado fora, né? Pré-7, 67. Peraí, vou até dar um zoom aqui, vi. Pré-7, 67. Pré-7, 67. Opa, 67. Ah, ah, ah. Ah, tá atrás aqui a 38 milhas. Peraí. Liberar a sonda daqui a pouco. Peraí. 20 mil pés, tem que subir. Quanto que eu tenho? Ih, 1.8. Desculpa aí, pessoal. Vai, 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 vai. Ih, tá longe, filho. Não era pra ter estudo, não. Vou chegar lá só com cheiro de combustível. Calculei mal ali, ó. Vai, sobe com desvoto. Ele tá indo pra direita. Tá certo isso? 67, x. 67, x. 67, x. Tá certo, filho. Se o Tarkan falou que é pra lá, eu vou pra lá, filho. Ah, resolveu contar ali. Acordou com desvoto. É isso aí. DCS hoje fazendo reabastecimento aéreo do Mirage 2000C aqui no DCS Open Beta. Vamos colocar mais de 4 mil quilos de combustível hoje, pessoal. Essa é a intenção, né? Isso se o combustível der pra chegar lá, né? Que as luzes aqui do painel já estão todas acesas. Ó, acabou, filho. Falou 20 mil pés, né? Deixa eu subir aqui. Tá certo, hein? Eu que vacilei. Coloquei pouco combustível. Ó lá o tamanho do tanque, filho. Crô escredo, filho. Isso que deve dar um peso danado, filho. Até agora eu só enchi um tanque de combustível, né? Vamos ver agora. Quanto tempo gasto pra encher dois? Tem que colocar pelo menos um cheirinho, filho. Já tô no raspa ali da panela. Vamos avisar ele que nós estamos morrendo. Tô chegando, tô chegando. Estava no mês de julho aqui no céu de brigadeiro. Ó como é que tá o céu aqui. Não era pra ter essas nuvens aqui, não. Mas se não tiver nuvem, o pessoal não fica satisfeito agora, né? 25 milhas. Vamos ver como é que ele tá lá. Pera aí. Ó lá. Tá de boa, filho. Só esperando nós. De boa, né? Ele tá de boa, filho. Leve-se bem, pessoal. Agora o mês de julho. Acesse o meu canal aí. Toda semana, todo dia. Só tem vídeo de reabastecimento aéreo. Das aeronave é do A-10, do F-16, do Mirage, do AV-8B, Nade Ataque e do F-18. Pera aí, só liberar a sonda aqui. Você não esqueça. 18 milhas. Ó. Ixi. É, mas coloca o pós-combustão aqui. Você vai ver se tem a acabar que nem leite pra menino. 17 milhas. Não dá pra enxergar nada ali, pessoal. Vou colocar ele um pouquinho à minha esquerda aqui. Fica mais fácil. 15 milhas. DCS World, fazendo reabastecimento aéreo do Mirage 2000C. Aqui no DCS Open Beta. DCS Open Beta. Mês de julho de 2021. Não tá à vista. 13 milhas. Já tô vendo ele. Um pontinho bem aqui, ó. No road. Pera aí, deixa eu colar o oi nele ali, senão ele some, filho. Só um mosquitinho bem aqui, ó. Eu acho que esse irmão veio não, filho. Só se tiver uma tela bem grande. Nem eu tô perdendo ele de vista ali, ó. Cadê? Sumiu? Opa. Um pouquinho pra esquerda. Acho que eu tô vendo demais. Não, tá certo. Ele tá ali mesmo. Tá bem aqui, ó. No road, ó. Só um mosquitinho ali, filho. Agora sim. Tá bem visível agora. Não sei se vocês vão ver aí. Bem aqui, ó. Tá vendo o X... O X amarelo aqui do mouse? Ele tá bem aqui, ó. E ele tá a 10 milhas. Eu já tô enxergando a 10 milhas. Falei, nossa senhora. Qualquer sugeria no monitor aqui, você acha que é um avião, velho. Ai, 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 ai. Sério mesmo, velho. Esse dia eu tava com o F-15 fazendo um teste de contato visual lá. Eu jurava que era um avião, velho. Ai, não, era uma sujeira no monitor, velho. Nossa senhora, velho. Que vergonha, velho. E eu seguindo a sujeira e eu nunca chegava lá. Falei, olha, velho. Que radar doido é esse? Eu tô seguindo a sujeira no monitor. Eu jurando que era um avião, velho. Dá pra vocês verem aqui agora, ó. Agora deve tá, velho. Dá 8... 0.8, velho. Bora lá. Agora é coisa séria, pessoal. Pera aí. Esquece não. Senão você passa direto por ele, viu. Deixa eu ver se ele tá dando volta. Pior, isso já tá dando volta. Se esses caras gostam, dá uma voltinha, velho. Vê se eu tirar a potência aqui. A sonda já tá de boa. Vamos cutucar ele de novo. Ó, tô indo, pessoal. Tô indo. Só ajeitar aqui no banco aqui, pessoal. Pera aí. Chega lá perto dele, a gente desce. Vamos colocar 4 mil... É, 4 mil quilos de combustível. Ele tá fazendo uma curva. É, cuidado. Senão, na hora que você estiver se aproximando dele... Isso aqui é um mirage. Sabe como é que é, né? Quando você vê, já passou, filho. Quando tiver a vista ali, vai mais devagar. Essa é a dica, viu. Senão, você vai ter de usar o freio aerodinâmico. Olha lá. E ele para mesmo. Só que aí é o que acontece. Você perde sustentação, né? Aí você tem que acelerar de novo. Você perde tempo. E nós tá aqui só para reabastecer. Depois dessa conversa fiada aí. Agora sim. Desculpa aí, pessoal. Que eu não aguento fazer ré... Chegando só atrás do avião. Não tem ideia, colapso. Então, não tem graça. Bora lá. Descesso hoje. Mês de julho. Mês de céu de brigadeiro. Só o reabastecimento aéreo. Só deixar o rádio aqui na... Na ponta da língua. Dá uma trimada aqui, que não é bobo. Dá outra trimadinha. Dá uma aceleradinha. Tira a potência. Só no olho, né? Ó. Só no olho. Tá chegando lá, pessoal. Agora sim. Vamos fazer o reabastecimento aéreo. Desculpa aí. Porque eu não... Eu não gosto de fazer esse vídeo. Só chega na... Peraí, deixa eu descer um pouquinho aqui. Peraí. Opa, não sei não. É o contrário. Você não pega uma turbulência ali e vai ser foda, fi. O pior é que essas coisas a gente não filma, né? Quando você tá no apuro, fi. Bora lá. Bora lá. Desce a sua ordem. Mirrage 2000C. Vamos colocar 4 mil quilos de combustível, pessoal. Agora só tô com 1.400. Beleza, beleza, beleza. Para. Só chegar mais um pouquinho e visar pra lá. Eu tô aqui, ó. Se prepara aí. Vamos ver se ele libera aqui. Mais perto. Pera aí, pessoal. Ó, que bom, fi. Liberou. Finalmente. Bora lá agora. Aquela esqueminha. Centraliza aí. Visão periférica. Não olho pro cesto. Centraliza que o... Que a sonda vai encaixar bonitinho. E o Mirrage é aquele esqueminha. Depois que ele conectar, dá uma apertadinha, fi. Porque o avião tanque não vai ficar parado, não. O problema é que aquela esqueminha ali é da... Da Força Aérea dos Estados Unidos, né? Eu não achei do Brasil e nem da França, fi. Mas eu não vou voar num avião da esqueminha da França, né, pessoal. Pera aí. Deixa eu trabalhar aqui. Visão periférica. Visão periférica. Não olho pro cesto. Devagar e sempre. Opa, rápido, 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 rápido. Diminui, diminui, diminui. Diminui, mas mantém. Senão ele dá uma estilingada. Olha lá. Visão periférica. Não olho pro cesto. 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 Desce, 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 desce. Beleza, tenta manter Dá uma apertadinha Vai soltar, vai soltar Aperta, aperta, aperta Nossa senhora Deixa eu trimar um pouquinho aqui pessoal Vai soltar Beleza, agora sim, tá calmo Tá calmo, tá calmo, tá calmo Mantenha essa posição aí Naquele esqueminha Olha com o olho direito ali E mantém, tenta achar um ponto de referência Não vai muito pra frente Nem muito pra trás, senão ele vai soltar E mantém o Ah, agora tem essa mensagem aqui Agora eu não lembro ter habilitado isso não Não lembro ter habilitado isso E nem adianta perguntar que eu não sei o que é isso aqui Deixa eu dar uma apertada aqui Senão ele vai soltar Pera aí É ideia de encher os Os dois tanques externos Falei, o Mirage parece com o Sihel Ou o AV8V na de ataque Depois que ele conecta aqui Não solta não Só que o Mirage é mais fácil de saltar Se você vacilar aqui, dê uma entortadinha E seus controles, se não tiver configurado do jeito que você precisa Vai soltar mesmo Engraçado, eu não sei qual é a função que habilita esse texto aqui não, pessoal Eu não me lembro de ter mexido no setup da configuração Aí, ó O que é que eu falei? E solta que nem avisa Ô, cara chato, filho Pera aí, pessoal A gente volta lá de novo Tá enchendo o tanque ou tá fazendo o corpo mole esse cara, filho? Pisar um periférico, não é pro sexto Ora lá Eu tive a impressão que ele tava fazendo o corpo mole, filho É, né? Pode encher o tanque fazendo o favor? Ô, meu Deus Como eu falei Se você vacilar um milésimo de segundo, ele desconecta Problema não Bora lá de novo Visão periférica, não é pro sexto Ai, meu Deus Bora lá Contact Você está tomando combustível Só esperar ela encher o tanque aqui, pessoal É, parece que está enchendo Não, faz comigo não, filho Você está tomando combustível Oxê Tem uns caras que querem estragar seu dia, né, filho? Pera aí Pera aí Tem uns caras que querem estragar seu dia Pera aí, pessoal O tempo está passando e eu estou dando navalha aqui Assim não dá 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 Visão periférica, não olha pro sexto Mão leve, mão leve, relaxa aí pessoal, não adianta ficar teço, mas que é frustrante você, conectar aí o cara, soltar é foda, filho. Ó, ó. Ó, ó. Espera aí pessoal, só a estranha acabar aqui. Desce. É, ai, 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 tem certeza que esse computador tá certo? Ah, só faltava essa, filho. Você tá enterrado, filho. Isso aqui tá errado, filho. Ah, não acredito, filho, vou ter que fazer outro vídeo, filho. Bom, ele disse que encheu, mas essa contagem aqui tá errada. Geralmente esse contador aqui é o total, filho, era pra dar 4 mil. Você quer ver? Pera aí, pera aí. Pera aí, pera aí. Não acredito. Aqui, ó. É, dois tanques de combustível externo. É, quatro mil cento e cinquenta, filho. Vou ter que fazer outro vídeo. Acredito. É mesmo? É aquele esqueminha, pessoal. Não esquece de dar joinha. Não esquece de assinar o canal. Não esqueça de compartilhar o vídeo. Desce a sua ordem. Mirage 2000C. Reabastecimento aéreo. Valeu, fui. Fui.